Caluê, Caluá Este samba vem de samba, tamba, samba, tambaleiro De quem não sei E o todo da Matuba quer ler também Lamento de peneira, samba vai dar muito bem Caluê, Caluá É ponto de Matuba, de samba, tamba Caluê, Caluá Quem o que lê lê pode peneirar Este samba vem de samba, tamba, samba, tambaleiro De quem não sei E o todo da Matuba quer ler também Lamento de peneira, samba vai dar muito bem E o todo da Matuba quer ler também 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 Vou sofrer, vou chorar, tudo o que sonhei em você, tudo o que perdi em você, 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 você. Garota de chave, de olhos tão negros, de lares tão brancos, da cor do luar que vem, de sismo que brinca e se vai, da cor da tristeza só deixa beleza, na cor da saudade que nunca é demais. Você, 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 garota de chave, de olhos tão negros, de lares tão brancos, da cor do luar que vem, de sismo que brinca e se vai, da cor da tristeza só deixa beleza, na cor da saudade que nunca é demais. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau